André Ferreira da Silva e Edinaldo de Souza foram recapturados com dezenas de latas de cerveja quando voltavam para o crama, onde cumprem pena no regime semiaberto. A fuga teria acontecido por volta das 4 da tarde e foi percebida por agentes penitenciários que avisaram a polícia. Por volta das 4 horas a gente recebeu uma denúncia dos agentes da Suzip, informando que dois elementos tinham saído para o muro para ir buscar bebida, droga, e a gente foi fazer uma campana, entendeu? E ao chegar a fazer essa campana lá, a gente localizou um que vinha descendo a pista e a gente deu voz de prisão para o mesmo e ele não parou, jogou material no chão e foi feito um disparo e veio acertar a perna do mesmo. O preso atingido pelo disparo de arma de fogo é conhecido como fedoca. Ele recebeu atendimento médico e já está de volta à penitenciária.